Neste vídeo eu vou falar o que você precisa fazer para criar um funil de vendas com produtos grátis. Se você ainda não conhece essa estratégia, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que a partir de hoje você vai começar a usar essa estratégia, porque essa estratégia é usada pelos grandes empreendedores, aquelas pessoas que ganham muito dinheiro através da internet. Olá, eu sou o Giovanni Souza e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Estou sempre colocando aqui conteúdo para aumentar os seus resultados na internet, conteúdo com novas estratégias para que você possa alavancar cada vez mais os seus resultados. Eu tomei a decisão de gravar esse vídeo porque muitas pessoas querem criar um funil de vendas, mas infelizmente elas não sabem como começar, qual é o primeiro passo. Eu estava estudando aqui e eu resolvi mostrar aqui o que você precisa fazer para começar a criar esse funil de vendas com produtos grátis. Então presta atenção, pega papel e caneta, anota o que eu vou te falar, que eu tenho certeza absoluta que se você tomar a decisão de colocar em prática, em pouco tempo os seus resultados vão se multiplicar. Antes eu vou te falar o que é um funil de vendas com produtos grátis. É um método, um processo que você vai usar para você vender na internet. Um funil de vendas nada mais é do que um processo de vendas. Então você vai começar oferecendo produtos grátis. Como assim, jogando produtos grátis? Você vai criar conteúdos, existem várias formas para você criar. E o primeiro passo é você criar uma recompensa digital. Esse produto grátis é chamado de recompensa digital. E eu vou te falar alguns tipos de recompensa digital para que você possa começar hoje mesmo o seu funil de vendas. A primeira forma é para você criar uma recompensa digital é através de um e-book. Você pode escrever o seu e-book, colocar ali um conteúdo, um conteúdo relevante. E o melhor de tudo é que você já pode realizar vendas com essa recompensa digital. Por exemplo, você escreve um e-book e lá dentro do e-book, depois que você entrega o seu conteúdo, você oferece um produto para a pessoa. Pode ser um produto seu ou um produto que você está divulgando aí como afiliado. Então essa é a primeira forma, é você escrever um e-book. É bem simples escrever um e-book. Basta você ter a ideia, basta você ter o conhecimento, abrir aí o Word e começar a escrever. Esse e-book pode ser de 10, 15 ou 20 páginas para você entregar um conteúdo relevante, para que a pessoa goste do seu trabalho. Não adianta também você criar um conteúdo que não vai ajudar a pessoa. Então preste muita atenção nesse detalhe. E a segunda forma para você criar essa recompensa digital é através de vídeo. É você criar um mini treinamento. Você pode criar um treinamento ali com 5 aulas, ensinando algo para as pessoas. E lá dentro desse treinamento você também vai oferecer o seu produto. Ou você vai oferecer o produto que você está divulgando. É o segundo passo que a pessoa precisa dar. Então essa estratégia, ela converte muito. É uma estratégia usada pelos grandes empreendedores. Outra forma também de você criar uma recompensa digital é você gravar uma série de vídeos. Por exemplo, grava uma série de 3 vídeos. E aí no terceiro vídeo você vai oferecer o seu produto ou aquele produto que você está divulgando. Então basicamente essas são as formas que você precisa fazer para criar essa recompensa digital. Agora o segundo passo do Fundo de Vendas com Produtos Grátis é você criar uma página de captura. Porque você precisa pegar o contato da pessoa. A página de captura é a amostragem da sua recompensa digital. Então você vai criar essa página, você vai colocar ali a capa do seu e-book. Ou você vai gravar um pequeno vídeo ali chamando as pessoas para conhecer o seu mini treinamento. Enfim, existem várias formas para você criar essa página de captura. Essa página de captura, ela precisa ter um formulário para a pessoa preencher e deixar o contato. Porque a base do Fundil é você pegar o contato das pessoas. E aqui vem o terceiro passo, que é você ter uma ferramenta de e-mail marketing. Porque quando a pessoa se cadastrar, você vai ter que enviar um e-mail. Você vai programar em um e-mail automático para você entregar o seu e-book, para você entregar o seu mini treinamento. Enfim, não importa qual seja a recompensa digital que você está prometendo. E o quarto passo é você criar uma página de obrigado. Porque quando a pessoa se cadastrar, ela vai precisar dos próximos passos. Nessa página de obrigado, você pode oferecer já um produto de imediato. Você pode criar uma oferta bem elaborada. E você já pode começar a vender aí na página de obrigado. Ou você pode falar para a pessoa qual é o próximo passo. Ela vai ter que ir no e-mail, confirmar. Enfim, aquela forma mais tradicional. Mas você também pode oferecer aí um produto para a pessoa já na página de obrigado. E o quinto passo é você criar uma sequência de e-mail automática. Para que o seu funil de vendas funcione no piloto automático. E aqui está o segredo desse funil. É você criar uma sequência de e-mail. Uma sequência bem feita. Uma sequência que vai convencer a pessoa a comprar os seus produtos. Então, essa é a base aí desse funil de vendas com produtos grátis. Para que você possa entender. Então, você vai precisar de uma recompensa digital. De uma página de captura. De uma ferramenta de e-mail marketing. De uma página de obrigado. E de uma sequência de e-mail. Então, esses são cinco passos. Cinco itens que você precisa para criar aí esse funil de vendas com produto grátis. Ah, Giovana. Eu já ouvi falar nessa estratégia. Mas eu não sei montar. Então, eu vou te ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um link para você se cadastrar. Em uma aula totalmente gratuita. Onde você vai aprender aí de forma prática. Esse passo a passo. Para você começar hoje mesmo. O processo aí do seu funil de vendas. Que eu tenho certeza absoluta. E se você fizer da maneira correta. Se você seguir todos os passos que você vai aprender nessa aula. Logo, logo você já vai estar tendo resultado aí com o seu funil de vendas. Então, comece a usar. Essa estratégia é usada aí pelos grandes empreendedores. Para faturar milhares de reais através da internet. É o funil de vendas com produto grátis. Se você ainda não conhece essa estratégia. Se inscreve aí nessa aula. Totalmente gratuito. Que eu tenho certeza que você vai entender o passo a passo. Então, se você gostou do vídeo. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Se você já tem o seu funil de vendas. Se você entendeu todos os passos. Qual é a sua dúvida. Que eu estou aqui para te responder. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão começando. Ou até as pessoas já tem uma certa experiência na internet. Elas precisam de um funil de vendas. E esse é o passo a passo que você precisa. Para criar o seu primeiro funil. Ou para criar vários funils de vendas. E realizar vendas aí no piloto automático. Então, é isso. Se inscreva aí para o treinamento totalmente grátis. E eu te encontro no próximo vídeo. E eu te encontro no próximo vídeo.